E aí Um pegou uma tofinha Um pegou? Pegou, pegou uma tofinha e caiu Eu to sem colete mano Alguém tem colete? Bora eu vou comprar aqui na venda, chega aqui Vem cá Vou comprar 2 kit pra nós 5 pra mim e 5 pra todos Tem colete, tem dinheiro Dinheiro eu tenho Aí tem 2 mil só também O cara da motinha ta passeando O cara da motinha ta passeando Zero, zero, zero Abortaram o contrato, acabou Vamos subir aqui no azul Que é o cara que vem de local Vem pra cá Rogério Rogério ta aí atretando Pulsão lançado Não Desce pra cá um pouco Recume um pouco Cuidado Tira Tira lá o cara Tira lá debaixo É janela não Marca, marca Aguentação inimiga Foguete lançando Hostinho chegando na área Hostinho chegando na área Hostinho chegando na área Falou pra vocês hein Foi pra nós não Sai ele ai Boa Tem outro Tem outro Estamos dentro do circo Se preparem pro ataque Tem não Eu to olhando daqui Matei aqui já Outro Matei o outro aqui E o da casa? Tem um da casa ali ainda Olha o carro ai Olha o carinho Que vem daqui C4 Tira 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 Que vem daqui Tira 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 Nossa, eu morri. Pulo da janela aí, ó. Estamos aqui em cima do morro aqui, ó. Viguinho. Tem um em cima do morro? Tem. Tem um em cima do morro aí, ó. Tira nele. Velho, tem um em cima do morro. Quebrei colete. Vem que não. Vem que não. Tá aberto. Vem que não. Vem que não. Tá aberto. Vem que não. Tá aberto. Oh, morre aí. Eita, olha, velho. O cara tá na casa mirando em tudo. Eu da casa. O da casa que me matou, mano. Eu tava matando do morro. Se sobreviver, você ganha a sua liberdade. Você precisa esperar a sua vez, soldado. Esteja pronto. Uma luta com o melhor. Agora tem que comprar colete. Eu tô sem colete. Se prepara pra luta. Eu tô aqui na compra aqui, dele. Reis. Vem, vem, Reis. Ele mudou a casa. Ele mudou a casa. Ele mudou de casa. Vamos descer lá pro galpão azul, Reis. É, pra comprar rogerinho, qualquer coisa. Não vai lá não, Reis. Não vai lá não. Vem pra cá, qualquer coisa. O Rogelinho não voltar a comprar ele. Sai desse alerta aí. Sai desse alerta aí. Vença aqui e você volta pra linha de frente. Você perde e a sua luta acabou. Derruba eles ou captura o objetivo. Quanto cara tá aí? Quanto cara tá aí? Você mereceu. Tá dentro da casa aí, essa casa coisa que é. Qual o caso? Fica pra mim. Pera aí, essa aqui. Você matou o cara lá onde eu morri? Essa. Seguindo. Tá aí. Vai em cima da montanha e matou. Em cima não tá não. Tá em cima não. Que eu joguei um stun aqui. Ele não tá não. Ele já saiu fora, velho. Pula então. Pula e saiu fora. Tá aqui, ele tá aqui na casa do lábio. Tá aqui ele, pô. Marca, marca, marca. Olha no Red Brick. Matei. Dentro da 8. Eu não tô com Red Bid. Já chegando. Joga, segura a Red Bid. É, eu não tô com Red Bid não. É, eu não tô com Red Bid não. Vambora, vambora. Tá aqui. É a primeira safe? Não. Não. Maralho, mano. Polete é a natadura aí. Polete é a natadura. Ah, é verdade mesmo. É verdade mesmo. Eu não peguei os bagulhos. e aí 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 o cara aqui em cima os cara aqui em cima Vamos entrar por baixo lá ó, não atira não, vamos entrar por baixo lá ó, olha eles lá em cima lá ó, os dois lá ó, vamos entrar aqui por baixo aqui ó, tá desnike, tem um desnike ó, tá mirando em mim, eu já era, atira no cara, atira no cara, até roubei um. Dá um B2, dá um B2, joga um ataque lá em cima, alguém tem? Dá um B2, Kamikaze, aí em cima aí ó, hilário, o seu aliado lá que sobreviver vai garantir remobilização. Cuidado, tem muita gente aí cima. Boa Kamikaze, só de inimigo acima. Não peguei a kill, acho que hilário o cara. E aí que tá barulheira de tiro. Vai, tá tudo derrubado, vai, 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 tá tudo derrubado. Matei, matei. Tem um aí só. Tem um aí só, não tem um aí. O seu aliado foi destroçado. Peguei, peguei. Peguei. Peguei o colete dos lagos desses. Os caras na montanha, os caras na montanha, tão atirando. Vai instalar ó. Conferenta só o inimigo. Ô, me comprem esse carrinho aí, olha os caras com o MUTU aí ó. Deu o dinheiro aí ó, preciso comprar ele. Derrubar ele, derrubar ele, eu derrubar ele. Peraí, deixa eu finalizar aquele cara ali ó. Deu o dinheiro ó, vou comprar ele. Dinheiro no chão. Peraí ali ó. Pega, pega. Dinheiro. Pega. O cara ali, tem um cara na montanha mirando em nós. Dá calma pra ele lá, rogerinho. Deixa eles lá, deixa eles lá. Vou dar o cobre só. Não, vamos dar o cobre aqui no carrinho com ele. Marcando, marcando nova zona segura. Tá de boa, nós tem um helicóptero aqui do lado, qualquer coisa. Tem loot pra porra, tipo um pouquinho ó. Rogério, marca meu loot pra caralho aí, ué. E aí ó, sem bolsa aqui, tem blindagem, ué, ué. Oi ó, já lembra o dia que eu morri não? Tu morreu ainda. Lá na rua. Na rua. Foi na rua não, no papo aí? Aí não, no meio do nada. É? Mas tem loot aqui, meu chegado. Tem loot pra porra aqui ó. Tem MP7, tem sniper. É, eu peguei minha arma aqui, não vou subir aí. Me dá um cobre aqui hoje ali, tô subindo aí. E dá pra tu ficar fú, tem bala os caralho. Aí pra trás. Ô, vamos pegar esse helicóptero e passar esses morros aí, viu mano. Não vai a pé não. Os caras tá marcando nós aí. É, não tem helicóptero mesmo. O alto da caçada foi marcado, mata ele. Não tem troco? Tem gaço chegando. Volta inimigo acima. Você tem bolete? Volta inimigo acima. Volta inimigo estão aqui. U Philosopher. Volta. Volte aí, bolsa. A… Onde nós vai pousar o helicóptero? Ah, vai ter que pular, né? Peguei aqui o dele. 25 ainda ativos na aula. Ah, mano, eu não quero ir de helicóptero não. Para dar uma bazucada, mata todo mundo doido. Eu também não, eu sou meio de a pé. Ali, foi. Tem que ir agora, então. Tá bora, bora. Colete balístico. Bora, bora, aquele ré, bora ré. Ixi, ré. Ah, pra subir aí ia cair. Ixi, pra subir essa montanha aí vai ser foda mesmo. Não, 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 não. Não, não, não. Tem um caminho aqui, ó. Tem um trio aí. Por aqui, vamos. Seguindo. Eu vou passar nessa caixa de arma já também. Não, vem cá, vem cá. Vamo, vamo. Tem gas chegando. Zona segura realocada. Olha esse bagulho aqui, tá? Não é brincadeira, mano. Como é que você subiu aí? Ó. Tem duas caixas aqui, ó. Marcado. Boinho. Pô, Deus. Se subir, cara, aqui em cima desse modo aqui, nós tamo na merda dele. Então, vamo subir primeiro. A caçada tá aí, ó. A caçada tá vindo aí. Boa pra ter explodido. Que barulho é esse aí, mulher? Cara, eu vou tacar ele pra queda lá, ó. Olha lá. Contato, inimigo. Mano, nós tá safe demais aqui. Demais. Não, a caçada tá mais safe do que nós. Cara nas costas, cara nas costas aqui, ó. Cara nas costas. Aí, caminhada. Ele tá na merda, ele tá na merda. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Eu falei pra nós subir em cima logo, doido. Olha isso. Ah, é. Não pode demorar, doido. Ah, mano. Ele tá lá embaixo. Ele tá lá embaixo. Ele tá lá embaixo. Que buçanha. Ele tá aqui hoje ali. Não vai lá não. Ele tá matando. Já é. Como é que eu morro? Que luta. Armando explosivos. De novo. Vem agora. Porra. Olhando pra cima, olhando pra cima. Vai lá, né? Boa, velho. Boa, velho. Boa, velho. Ó, na esquerda agora. Na esquerda. Em cima, vai na esquerda. Aí, ó. Em cima do Ian. O outro na direita agora. O outro na direita agora. O outro na direita, na esquerda. Dá a volta, dá a volta. Aí. Isso. Aí, ó lá, ó lá. Na esquerda. Vai no outro. Aí, na esquerda. Tem mais esquerda. Tem mais esquerda. Armando explosivos. Tem mais esquerda. Tem mais esquerda ali. O resto da 10. Tá aí do lado. Tá aí, ó. O resto tá aproximando. Realocando a zona segura. Aí, ó. Corra, ó. Cheque bonito. Maravilhoso. Troca o seu colete. 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 Calma, Ian. Recurra com ele, Ian. Eu tô na seita. Eu quero marcar os caras vindo daqui, ó. Cuidado com aquela casa lá. Vai cair o cara daquela casa branca lá. Tem gás chegando. É 3. Fica com o 3-2, velho. Vai lá, Ian. Compretação inimiga. Deixa eu prestar. Deixa eu prestar. Deixa eu prestar. Aproveita e avança na casa. Vai de MP7, velho. Não, grau. Mata lá. Gosta, avança, Rogerinho. Calma, matou o cara ali. Aí, Raul. Dá uma olhada aí pra tu ver. Duas equipes. Tá aqui, tá aqui ele aqui, ó. Vai de MP7. Vai de MP7. Me deitou, Rogerinho. Me deitou. Recua. Cê tá menino ali, pô. Ele tá atrás do prédio ali, pô. Não, não, não. Bão, não. Bão, Rogerinho! Ali, moleque! Boa! Bate, moleque! Boa! Bate, moleque! Valeu! Valeu! Quatorze, sete, sete. Na boa hora. Eu não fiz nenhum aqui, ó. Fiz nenhuma. Matei um. Matou um. Oi, tá incrível em ninguém. Dê, com amor. Pô, pô. Caralho, aquela da montanha ali foi muito boa, não é? É pra nós ter chegado a raio 9, pô. Faz um tempo, na hora que eu subi os caras já venham parado na bala. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pegando as mãos, cara. Pegando as mãos, cara. Pegando as mãos, cara. Pegando as mãos. Pegando as mãos, cara. Pegando as mãos, cara. De uma pontada que ele deu no carro. Ele pegou quatro ali na bancada. Pegando as mãos. Eu não. Peguei um só. Não bate o carro do carro. Um só um. Parada. É um só. Certo, velho. Eu já dominamos essa, hein? Meu Deus. Essa dominamos. Meu Deus. Para vocês. Eu também quero ver. Obrigado.